Bom dia pessoal, meu nome é Flávio Jardel de Araújo, nascimento. Estou aqui dia 25, fazendo uma prestação de conta do auxílio cultural que nós receberam. Não teve festa junina esse ano, nem o ano passado. Aí eu estou prestando conta, como se deu aí, meu pessoal, como eu comecei a atirar, foi através do meu avô, lá na época de Hernando Silvestre, em Santa Cruz do Capo Paribe. Eu comecei a atirar mais ou menos com uns 10 anos de idade na ele, e achei muito bom essa cultura. Só que, assim, antigamente podia atirar, hoje em dia de menor não pode atirar, tá entendendo? Aí a escultura vai mudando o jeito de ser. Bom dia, meu nome é Arthur, gostei muito dessa cultura. Meu pai atira e pretendo atirar quando crescer. Obrigada, esse ano semifte já estão aqui. Ali é assim que eu